Quando nós falamos sobre sistema religioso, o sistema religioso é muito amplo. Ele engloba desde a maçonaria até as instituições religiosas, as chamadas neopentecostais, as evangélicas. Sistema esse que tem aprisionado milhões de pessoas em todo o mundo. E muitos desses falsos profetas, mentirosos, homens fraudulentos, se encontram onde? No Brasil, eles estão no Brasil fazendo vítimas por todos os cantos. E muitos deles são dissidentes da mãe de todas elas, a mãe das heresias. Igreja Universal do Reino de Deus. Saiu da Universal, montou uma instituição, uma empresa para ele. Assim acontece, assim os pastores fazem. E todos replicam a mesma ordem, tirar dinheiro das pessoas. Todas elas replicam a mesma coisa, enganar as pessoas com a escritura. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que nenhuma instituição, ou a grande maioria, elas só querem dinheiro. E elas vivem um sistema, um sistema financeiro, que arranca dinheiro das pessoas usando os pastores. Os pastores são os seus maiores arrecadadores. Fique comigo. Ó, e tem um áudio. Um áudio de um pastor de uma instituição religiosa que saiu da Universal, cobrando o seu pastor por oferta, cobrando o seu subordinado por aquilo que lhe arranca das pessoas. Então fique comigo. Você quer ouvir esse áudio? Eu sou o Marcelo Roque. Esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Por favor, gente, se inscrevam aqui no nosso canal, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Tá bom? Antes de começar o vídeo, eu vou dizer para vocês o seguinte. Tem algumas pessoas que estão aí mandando ajuda para pagar as nossas duas iluminações. Tem uma aqui, outra aqui. Enfim. Então se você quiser estar nos ajudando, entrou em contato comigo uma pessoa de fora do país. Ah, Marcelo, não tenho Paypal. Como é que eu faço? E tal, aquela coisa toda. Se você não tiver Paypal e estiver fora de qualquer país, entre em contato comigo através desse número aqui, gente. Se você quiser ajudar o canal, então faça isso. Tá? Quantos você já doou aí, ou doou não, né? Você foi induzido a dar para a instituição ou para qualquer instituição? Quanto? Não é verdade? Tá bom, pessoal? Então eu sei que é chato, chato. Por favor, se você quiser, entre em contato aqui. Tá certo? Vamos então, sem mais delongas. Tá bom? Sem mais delongas, eu vou colocar para vocês aqui um áudio. E essa historinha que eles falam para você, que tudo é santo. Tudo é santo na Igreja Universal, na Igreja Mundial, na Igreja Internacional do Profeta, do missionário R.R. Soares. Ah, tudo é maravilhoso. Poderia ser acerte, acerte. Não podia ser R.R. Acerte, acerte, Soares. Mas não acertam, né? O áudio que você vai ouvir agora é da Igreja Mundial do Poder de Deus. Um pastor cobrando o seu subordinado porque não conseguiu pagar o aluguel, porque deixou cair a oferta. Você vai tirar a sua própria conclusão. Deixa eu pôr para vocês aqui, gente. Vamos lá. Quantos aluguéis tem atrasado aí? Cinco por enquanto. Mas cadê o dízimo? Para você ver como é... Gente, para você ver como eles não querem nem saber. O dinheiro sai de qualquer filial, de qualquer instituição neopentecostal, que trabalha com a teologia da prosperidade, sai da filial e vai para a central. Ou para a mundial, que seja, né? Para a sede do Estado, do Brasil. E lá eles administram. Por que que tem cinco aluguéis atrasados? Sendo o quê? Dinheiro entra. Hã? O dinheiro entra? Oferta entra. Dízimo entra. E ele perguntou por que que tem cinco aluguéis atrasados. Hã? Porque o que aconteceu é que o povo já estava saindo da igreja. E o outro povo está saindo. Outra. Por que que você tem que estar falando para os obrenos? Está vendo, obrenos? Eles não querem que vocês saibam de nada. O teu negócio é pegar, fazer o que eles querem e deu. Você vai cumprir as metas que eles te impõem e deu. Aquilo que é interno, eles não querem que você saiba. Né? Por que que o povo está sabendo? Ah, por que que o povo está sabendo? Porque o dono cortou a luz da igreja. Estou falando um ponto no escuro. E por que que tu não paga a luz? Por que que tu não paga a luz? Gente, olha só. Eu não sei como é que funciona na Mundial. Os modos operandos são os mesmos. O engano, a mentira, o uso da escritura. Agora, a parte burocrática e financeira dentro, eu não sei como é que funciona. Olha, na Universal é o seguinte. É mandado tudo para... Vou dar um exemplo do estado de Santa Catarina. Tem uma sede regional que tem várias igrejinhas que o pastor cuida. Né? Ou o bispo cuida, dependendo do local, se é uma igreja grande, é um bispo. Se não colocava, agora coloca um bispo. Essa sede cuida de várias igrejinhas. Essa igrejinha cuida de vários núcleos. Todos têm que prestar conta para quem? Para a sede regional. A sede regional pega a luz, o aluguel de cada instituição ali. Não paga. Manda para Florianópolis. Estou falando de Santa Catarina. Lá eles têm que pagar o aluguel daquela instituição. E outra, esse papo que falavam para você, ah, porque a igreja cede e ajuda a pagar o aluguel da igreja em tal bairro. É mentira. Se aquela instituição, se aquela filial, ela não se manter, a igreja fecha. O bairro fecha. Eles fecham porque eles não querem ter prejuízo. Eles não querem ter prejuízo. Pois bem, não sei se ficou bem claro. Então, o camarada aqui, por que ele não pagou a energia? Se eles trabalham na mesma situação que na universal, quem tem que pagar é a sede. Não o pastor do bairro. O pastor da igreja universal, ele não mexe com o dinheiro para pagar a conta. Ele simplesmente tira do povo, arranca do povo, engana o povo. Faz o quê? Manda para a conta da universal do Estado. O Estado manda para São Paulo, Rio, não sei como é que funciona. E é assim que funciona, gente. É assim. Não fica dinheiro. Então, o pastor não tem como... Ah, por que tu não pagou? Vamos ouvir mais aí? Não, porque está pago isso. Ele cortou na casa dele, porque é a mesma luz. Entendeu? Ué, mas não pode isso. Sim, sim. O que é que o povo manda pagar os aluguel de você não paga? O quê? Então, provavelmente... Provavelmente é uma maneira diferente. O pastor pega o dinheiro, paga o aluguel e depois manda o restante para eles. E quando mandou pagar, eu não tinha dinheiro. Ó, está vendo? Vai prestando atenção aí, gente. Vai prestando atenção no que o pastor vai falar e no que o pastor, o líder dele, vai cobrar ele. No que que ele vai cobrar? Ó, ele não cobra, ele não vai cobrar por... Desculpa, pessoal, está cortando. Tá, desculpa. Ele não cobra assim... Pastor, quantas pessoas estão dando aí? O teu povo está venençoado? Como é que está com o sinal? Não é isso, não, gente. Não pense em você que eles são santinhos simplesmente na frente de vocês. Mas quando é entre eles, o tratamento é diferente. Dinheiro. Ó. Sim, mas mês passado eu teve duas semanas para pagar os alugueles. E por que você não pagou? Eu não paguei por... Não, eu não cobri o valor da meta. O que é o seu? Ó. Eu não tinha dinheiro. Então, provavelmente, a inscrição deve ter dado outra meta, ó. Ele vai pagar isso aqui, mesa da Santa Ceia. Não sei o que é isso, mas ele pagou, cumpriu a meta e ficou o aluguel sem pagar. Igreja. Mil setecento. Ó, ó. Presta atenção. Quanto é o aluguel? Quanto que é o aluguel? Cobri o valor da meta da Santa Ceia? Quanto é o aluguel da igreja? Mil setecentos, bispo. E a tua igreja está fechando com quatro. Tá, esse mês passado com quatro e pouco. Ó, ó a pergunta. Quanto que é o aluguel? Mil setecentos. E quanto que está dando aí? Está fechando com quanto? Vamos ver como é. É empresa, pessoal. É empresa. É empresa. Essa história de botar Jesus, o nome de Jesus ali, falar de Deus, pegar a Bíblia, ler a Bíblia. Isso aí é lorota. Isso aí é conversinha pra boi dormir. Tá? Isso aí é conto do vigário. Gente, olha o papo. Quanto que dá... Ou quanto que é o teu aluguel? Mil setecentos. Quanto que dá aí? Quanto que dá? Ó, vamos de novo. Mil setecentos, bispo. E a tua igreja está fechando com quatro? Tá, esse mês passado com quatro e pouco. Quatro mil e pouco. Quanto? Quatro e pouco. Quatro e algumas coisas. Mas quando você foi pra ir, era quanto? Olha só. Ó, ó. Presta atenção nisso aqui, gente. Quanto que é o teu aluguel? Mil setecentos. Quanto que fecha a tua igreja? Quatro e pouco. Tá, e quando você foi pra ir? Gente, esse é o espírito. Esse é o espírito, pessoal. O bispo da igreja universal e esse aqui, pode ter certeza que aprenderam com alguém da universal. Porque a mundial é dissidente da universal. Você tá entendendo? Então, quanto que fecha aí? Quatro e pouco. Hã? Quatro mil e pouco. Deixa eu tirar essa gatinha daqui, peraí. Vai lá, amiguinha, vai. Vai brincar pra lá. Quatro mil e pouco. E quando você chegou? Quando que tava? Você tá entendendo? Aí você vai entender o porquê que ele fez essa pergunta. Por quê? Vamos lá. Quando eu cheguei, tava seis e novecentos. Quando eu cheguei, tava seis e novecentos. Mas quanto é que tá agora? Quatro e alguma coisa. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver o que o pastor vai dizer pra ele. Não. O pastor é santo, né, gente? Não. Não. Então, continua aí, abençoando o povo. Deus vai te honrar. Deus vai fazer... Eu vou falar com o missionário, com o apóstolo. É tanto nome de falso profeta, de mentiroso, que a gente acaba até, né, muita nomenclatura. Vou falar com o apóstolo e ele vai mandar o dinheiro pra vocês aí, pra você aí pagar. Tá bom, pastor? Fique tranquilo. Será que ele vai fazer isso? Será que é isso que ele vai fazer? Né? Vamos lá. Pode ter alguma coisa. Mas quando você foi pra aí, era quanto? Quando eu cheguei, tava seis e novecentos. Então você caiu, eu acredito? Sim, senhor. Aí tu vai auxiliar, por enquanto, o bispo Fabiano no sítio cercado, tá? Tá vendo? O que que eu falei? O pastor é santo, né, gente? O pastor é santo. O líder dele é santo. Não, não te preocupa, não. O que aconteceu? Ah, tu derrubou o mês aí? Era seis e pouco, quase sete. Tu passou pra quatro? Você vai auxiliar. Você vai ser auxiliar, a partir de hoje, vai auxiliar o bispo Fabiano. É assim que eles fazem, gente. Na Universal é a mesma coisa. Na Universal é a mesma coisa. Quando o pastor não pegava o mês da Universal, ele voltava a ser auxiliar. Quando o pastor não vendia o foro Universal, quando o pastor não prestava conta do jornal no domingo, perdi a igreja. Eu já vi pastor perder a igreja porque não conseguiu pagar o jornal. É espiritual isso? Nossa, muito espiritual, pessoal. Mas muito espiritual mesmo. Vamos continuar daqui. Sim, senhor. Aí o pastor que tá lá, ele vai pra ir pra outro lugar. Sim, senhor. Agora, preste atenção na promessa do outro pastor que tá indo pra instituição. O que que o pastor prometeu para o líder ali que tá mandando ele? Ele disse que vai fazer que a gente ia voltar a ser o que era. Gente, é dinheiro. Gente, é comércio. É enrolação. É engano. É venda do evangelho. É venda do evangelho. Igreja Mundial do Poder de Deus. Aprendeu com o Macedo. O Valdemir aprendeu como tirar dinheiro das pessoas. É venda do evangelho. Venda, venda. Inclusive, o último vídeo aqui que eu fiz ontem. Valdemir o Santiago perdeu uma ação na justiça que ele moveu contra o André Carpano. Assista. Se você não assistiu, assista. Assista. Tá bom? Sim, senhor. Tá bom. Qual que é isso? Deus te abençoe e aprenda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha só. Deus te abençoe e aprenda. Que quem manda não é o povo. Quem manda é você. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? O povo vai lá e escuta. Com o perdão da palavra, pessoal. Com o perdão da palavra. Tudo que sai da boca desses homens é merda. Tudo. Então o povo vai ouvir M. Vai ouvir as suas M's. E o povo não tem que falar nada. O povo não tem que falar nada. Eu trabalho em rádio há mais de 20 anos. Desde 2000. 2000. Desde 2000 eu trabalho em rádio. Tem um amigo meu, jornalista, comentarista. Inclusive muito bem conceituado no sul do estado. Rio Grande do Sul. Ele tinha um dizer o seguinte. Ele era comentarista. Ele falava o seguinte. Falava o seguinte. Ouvinte ouve. Ponto. Ele não aceitava que o ouvinte desse opinião. Ele tinha a opinião dele. Ele era o comentarista. Ele era o... Né? Ouvinte ouve. Ponto. Pastor. O povo. Não manda. Quem manda é você. Hã? A igreja pode estar toda endividada. Mas se o povo vê poder em você. O povo não pula fora. A igreja mundial tem dívida. Sim, senhor. Então por que a junina do apóstolo está lotada? O povo não tem que saber o negócio de dívida, não. O povo tem que cumprir o dízimo. A oferta deles. Adorar, ouvir a palavra e meter o pé pra casa. Sim, senhor. É que o senhor é o proprietário do salão. O senhor é o proprietário do salão que comentou com o povo aqui. Como é uma cidade pequena, acabou. Todo mundo sabe dele. Ele cortou o aluncio. Ele está me vendo, mas a gente vai pagar. Cadê o doente? Me dá um doente aqui. Já bota o doente pra ser curado já. O que está aqui é o poder de Deus, acabou. Sim, senhor. Esse cara tem muito cara de pau. Aí você vem auxiliar por enquanto. Pede o Fabiano, depois você vai para o dequeles juntos. Sim, senhor. Amanhã já. Sim, senhor. Eu ia dizer o que me admira é a cara de pau. Não me admira. Não me admira a cara de pau. É só um modo de falar, né? Força de expressão. O que me admira. A cara de pau desses homens. Eles trabalham única e exclusivamente por dinheiro, com dinheiro, vendendo o evangelho. E aí vem dizer, Deus, o poder de Deus, mostra o poder de Deus para o povo, que o povo não vai pular fora. Mostra o poder de Deus. Só se for do Deus, só se for do Deus mamão, o Deus do maior falso profeta do país, que é Edir Macedo, que ensinou para todos esses homens. Como tirar dinheiro das pessoas. Pessoal, quero que você compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo para o máximo de pessoas. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Tá certo? Até o próximo vídeo.